É me projetando para além de tudo que eu caibo dentro de mim. É me transbordando para além do que nem sei que faço mais do que me creio capaz. Mas é ficando aquém do que eu penso ser que a minha alma descansa desse insossego que prazerosamente me consome. Mas também é nessa calma de quem fica que a imaginação me leva por caminhos onde só passavam sonhos e me faz edificar castelos, palácios e fortes. E mais, e mais, como insaciavelmente sempre quis, negando haver noites entre dias, invernos, após verões, paz nesse doce agita. Explodo em desejos. Não como fim, não como consolo, não como prêmio, transcende. É maior, é melhor. Assim como ser devorado por um buraco negro, sou energizado por você, que me devolve cheio de esperanças todas as manhãs para que eu possa fazer de mim um fazedor de arquitetura e para que a arquitetura faça de mim o homem que você sempre quis e teve. Yara, esse prêmio é seu. Obrigado. 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 Obrigado.